Fala galera, eu sou o Fábio e bem-vindo ao FACnet e hoje eu vou falar de Mortal Kombat, Batalha dos Reinos, continuação da animação de sucesso do Scorpion. Agora chegou e eu vou falar tudo pra vocês. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você é novo. Se você já é um companheiro nosso, já deixa o like e vamos lá pra esse vídeo. Mortal Kombat, Batalha dos Reinos, continuação da animação de sucesso, a Vingança de Scorpion. Finalmente foi lançada dia 31 de agosto e chegou aqui no Brasil através do Google Play e agora a gente pode curtir essa animação. Eu tô aqui pra fazer a crítica pra vocês com spoiler. Acabei de falar, Batalha dos Reinos é uma continuação do filme A Vingança de Scorpion, mas não chega a ser uma continuação direta como o final da Vingança de Scorpion, dá pra entender. Afinal tem um pulo temporal que eles usam pra apresentar novos personagens e novas situações, ignorando essas explicações. Já que essa animação é feita pra basicamente quem é fã mesmo de Mortal Kombat. Então várias coisas são completamente ignoradas, como a questão do braço do Jax ou a aparição dos personagens como Kung Lao e Stray, que são jogados na trama sem muitas apresentações e necessidade de explicação, como eles estão ali. Se você não viu a animação A Vingança de Scorpion, a história conta basicamente a história do Hanzo tentando se vingar do Sub-Zero que causou a morte da sua família. Durante esse primeiro filme animado você acompanha exatamente essa jornada, enquanto paralelamente você acompanha o torneio do Mortal Kombat que vai decidir o destino do plano terreno. Com a vitória do Raiden e seus guerreiros naquele torneio, Shalcan se revolta e resolve invadir os planos terrenos como os exércitos da Exoterra. Como falei, com a soma desse salto temporal é exatamente assim que a Batalha dos Reinos começa. Detalhe que o filme começa já com um easter egg muito legal, que não só é uma referência à primeira animação, mas também a um grande burburinho dos memes. Na primeira opening a gente tinha o Paturino se divertindo quando ele era atacado através do WB da Warner Bros. pelo Scorpion, fazendo com que começasse o filme de verdade. Aqui a gente tem uma situação parecida com o Scorpion fazendo movimentos de artes marciais e sendo atacado pelo... E sendo atacado pelo Salsicha com seu instinto superior. Pra quem não pegou a referência, isso foi um meme que surgiu na internet com as pessoas tentando fazer de todas as formas com que o Salsicha acabasse participando do jogo do Mortal Kombat, já que eles seriam extremamente poderosos e seriam capazes de derrotar todos eles. As pessoas começaram a fazer memes e vídeos, inclusive, do Salsicha mostrando todos os seus poderes para os personagens do Mortal Kombat. Esse meme, assim como é saindo, foi muito bom, mas é impossível que a Warner permita que o Salsicha participe de um jogo violento como o Mortal Kombat. Já o Injustice, não duvido que o Salsicha apareça em algum momento nesse Injustice 3. A qualidade continua a mesma da Vingança de Scorpion, com a animação muito legal. A dublagem, tanto a Internacional quanto a Nacional, é muito boa. Inclusive, o Guilherme Briggs, o famoso Superman, ele dubla o Scorpion nesse filme. Mesmo dublado em português, você entende claramente as referências ao termo Fatality, como ao termo do Finshin, como nos termos do Fight. É incrível a maneira que eles dublaram para fazer essas referências mesmo em português. A animação conta com muitos personagens que não tinham na primeira, como o Smoke, Sarax, Sector, Striker, Kung Lao, como já tinha falado, dentre outros personagens que também não tinham aparecido. A primeira grande virada na animação é justamente quando ela começa a se complicar um pouco, afinal, o Shao Kahn resolve ter uma ideia de ter um torneio definitivo dele contra o plano terreno, um último Mortal Kombat, que decida tudo, ignorando completamente a guerra que ele estava armando contra o plano terreno. Apesar dessa ideia do Shao Kahn ter vindo completamente do nada e ter sido muito esquisita, mas é aí que o roteiro se complica. Paralelamente essa trama do torneio definitivo que o Shao Kahn arruma, a gente também tem uma outra trama, que é a continuação da trama do primeiro filme, que é a questão Scorpion-Shinoki. Essa trama do Scorpion-Shinoki podia ser utilizada perfeitamente num filme separado desse, e o fato dela ser utilizada junto com o torneio definitivo do Shao Kahn acabou enrolando demais o roteiro, fazendo com que as duas tramas ficassem muito corretas. Então, do lado você tinha os combates dos ninjas com Scorpion, Sub-Zero, Sarax, Smoke, Sector, ao mesmo tempo que você tinha um torneio que decidiu o destino da humanidade de Shao Kahn, Liu Kang, Heiden e muitos outros personagens. O fato de você contar essas histórias desse jeito acabou fazendo com que as duas ficassem corridas, não dando tempo nem para você se preocupar demais com a questão do torneio, nem para você entender tudo que estava por trás do plano do Shinoki. Enquanto você mostrava o torneio com lutas extremamente curtas e confusas, com finais meio incompletos e inconclusivos, já que alguns combates eram até a morte e outros combates não, sem nenhuma explicação aparente, do outro lado você tinha, ao mesmo tempo, os ninjas extremamente poderosos e o roteiro utilizando sempre os poderes do Sub-Zero para tentar resolver a coisa de maneira rápida, para você conseguir progredir dentro da história. Afinal, por mais uma vez, o Sub-Zero consegue utilizar os poderes dele de gelo para bloquear os ciborgas e não resolvem o problema. E aí ele continua a simplificação do Scorpion, incapaz de concluir o trabalho. Então o torneio que foi composto por 14 lutas, na verdade, só teve umas 3 ou 4. Enquanto que é paralelo a isso, o plano do Shinoki, que foi sempre resolvido pelo fato do Grêmio Mestre não saber que ele estava trabalhando com o Shinoki. Com o Shinoki, sem dar um soco sequer, ele utiliza os poderes dos amuletos e invoca o The One. O One Bean foi um personagem que foi apresentado em Mortal Kombat Deception, outro personagem característico das histórias de Mortal Kombat. Ele seria como se fosse um deus definitivo do universo de Mortal Kombat, sendo que ele teria criado tanto a vida quanto todos os planos, inclusive os deuses anciões. E se unem ao corpo físico do Liu Kang para eles poderem usar todos os seus poderes. O Kang então se transforma em uma forma definitiva de deus ancião e luta contra The One com a ajuda de Scorpion Sub-Zero. Com a união dos três, eles resolveram toda a questão separando os planos que estavam prestes a circundir completamente, devolvendo os seus devidos mundos para suas existências normais. Agora, sem Shao Kahn, Shinnok e The One, basicamente a paz vai poder reinar nesse universo de Mortal Kombat, mas não é isso que vai acontecer. No final a gente descobre que Shang Tsung desapareceu, que ninguém sabe o paradeiro dele. Então, no finalzinho do filme a gente vê uma pessoa olhando para os guerreiros do plano terreno e uma sombra muito parecida com a de Raiden. Leva muito a crer que o terceiro filme da saga vai adaptar a história do Mortal Kombat X com o Raiden se tornando mal. Não sei se será pela mulher de Shinnok ou simplesmente por uma versão corrompida dele ou que durante a animação ele acaba desistindo da divindade dele, se tornando um mortal e morre. Então, pode ser que ele tenha ressuscitado, pode ser que seja do lado divino dele, ou pode ser que o Shang Tsung tenha utilizado a alma do Raiden de alguma forma. A animação é, sim, muito boa. O filme é legal de se ver. Você vai se divertir se você é fã de Mortal Kombat. Tem muitas referências, como os relacionamentos do Johnny Cage com a Sônia, o Liu Kang com a Titana. Tem muitos outros easter eggs para os fãs mais atentos de Mortal Kombat, mas a animação não foi tão grandiosa quanto a vingança de Skull. Múltiplas tramas paralelas, com vários inimigos para se enfrentar em pouco tempo de animação, não rompam a qualidade que era necessária, assim como o primeiro filme tinha feito. Muitas coisas ficaram corridas, mal explicadas, sem falar a quantidade de furos que ficou, se você não conhece de verdade a fundo a história de Mortal Kombat. Eu recomendo, sim, que você veja, mas vá sabendo dessa questão das tramas paralelas e já se preparando para esse vindouro terceiro filme. E se você já viu, comenta aqui embaixo o que você achou, ficou alguma dúvida do filme? Você pegou algum easter egg? Deixa aqui embaixo. E vamos conversar de Mortal Kombat e a Batalha dos Reins. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente nas redes sociais e fica aí para o próximo vídeo do Fuck Nerd. Valeu!